PUNTA QUE PARIU! Fala meus queridos, se pá me... Para com essa merda, viado. É, estamos aqui com a... DLC de Dark Souls. E eu estava bem perdido, para falar a verdade. Eu fui para um monte de lugar, mas eu não achei o lugar que eu tinha que ir. Um lugar que falou que tinha parede ilusória, mas não tinha. Ou melhor, eu não achei, né? Beleza. Eu acabei achando esse lugar aqui. E tem um cara tirando coisas ali em mim. Achei uma coisa, sei lá o que. Você está lendo lixo aqui na minha cara, menino? Para com... Eu não tinha visto isso aí, não. Beleza. Tá bom. Esse lugar aqui eu não vi ainda não, então... Eu joguei bem pouquinho, assim, de madrugada, mas eu joguei um pouco. Aqui tem que ser aqui, ó. Pega só um para enfrentar. Taquei o outro lá no fundão. Ok. Arco. Eu sempre deixo um arco disponível para mim. Agora que eu estou reparando bem, eu acho que o que eles usam não é uma tocha, é uma arma, velho. Tipo, uma espada mesmo. Beleza. Agora... Eu decidi gravar mais de um vídeo da DLC, porque o carinha me falou que o jovem lá me falou que a DLC é pequena. Então eu falei, pô, então eu vou gravar, então. Ó! Vou tirar mais do que eu faço perto. Vem cá, doidão. Sim, meus arcos não... O objetivo deles não é fazer dano. Não é causar dano. E sim, atrair. Só isso. Isso é uma coisa boa, porque aí eu posso usar qualquer arco. Estou preocupado com esses bichos, velho. Será que isso vai tirar toxina? Eita! Tem uns caras ali em cima? É, velho. Se for parar para pensar, eu acho que tem muito bicho aqui, velho. Nossa! Nossa, mano! Que merda! Eu estou indo para trás e não sei o que tem aqui, entendeu? Isso que é o ruim. Escudo de seguidor. Vocês tudo vão tomar. Vocês não estavam... Não, mano. Vocês são ruins, velho. Que isso? Era um monte contra um só e o outro... E eu ainda fiquei encurralado. Vocês são... Vocês são ruins pra caramba. Ok, vamos seguindo aqui. 29 souls. Ai, Jesus. Posso morrer, não. Vou desgastar essas souls. Cola com nós. Problema que vai... Ah, tá. Eu quero essa espada, velho. Eu quero a espada deles, aí. Pensou que eu não vi, mas eu vi. Esse lugar de novo. Ah, eita. Esses bichos têm o ouvido do caão, hein? Que isso? Tá bom demais, esses caras. Aumentaram a audição dele. Eu pensei que eu ia matar ele com... Oh! Oh, olha! Oh! Oh! Que isso, velho! Ah, vai se ferrar, velho. Que que bosta foi essa? Oh! Eu tava defendendo, miséria. Oh! Meu Deus! Oh, velho! Eu tô defendendo, cara. Você tá se achando demais, velho. Oh! Marroco! Puta que pariu! É muita sacanagem, velho. Que raiva. A vida recuperou! Vá se fuder! Não, não. Nem vou enfrentar o cestão. Não, eu vi. A vida recuperou, velho. Não. Jamais. Dois contra um. E a vida... Eles ainda têm a moral de recuperar a vida? Vai se fuder, velho. Chupa! Vocês são doidos. Vá tomar nos seus cus. Pra ganhar só uma merda dessa aí que eu nem vou usar. Não, é uma merda. Não, na verdade, eu não queria dizer merda, cara. Vou atrair ele pra cá que eu vou matar esses caras, velho. Eles me bulinaram de uma maneira ridícula. E a vida recuperou, velho. Ah! Ele pode fazer a distância! Ah, velho. Isso é muito ridículo, velho. E a coisa engraçada. Eu não sei como é que volta ainda. Ali! Olha a distância do ataque dele, ó. Olha isso aqui. Isso é a distância do ataque do veado. Ah! Fez de novo. Mano, o que é isso, velho? Vocês estão... Não, isso não é nem apelo, não. Isso é falta de lógica, cara. Um ataque desse calibre? Creta, tá com medo dos boss. Eu vou trazer o senhor Macumba pra cá. Ah, ele não vem. Ele não vem. Ele já tá caindo lá no fundo. Eu tenho medo de mim. Ai, que boiola. Que bicho gay. Olha ele. Ele é muito gay, velho. Que isso? Ataca só de... Ali! Olha que desataque gay. Vai lá, ô Macumba. Olha isso ali. Fez de novo. Ele não tem moral de vindo em mim. Ali! Ele fez de novo, velho. Que bicho gay. Mano, eu tô te chamando pro fight. Vem. Vamos ver se é bichão louco mesmo. Olha, eu quero ver a distância dos ataques dele. É isso. Ali! Fez de novo. Eu não consegui pegar ele de costas, velho. É incrível. Eu queria saber como você recuperou vida. Tchau, pra você também. Matei os dois. Beleza. Eu falei que eu ia matar. Eu matei. Mas agora... Tipo... Eu vim aqui tudo só pra pegar um machado que tipo... A revolta minha que eu não vou usar ele. Porque minha build não vai fazer. Porque eu... Não me deixo usar. Tá bom. Eu vou fingir que então que realmente... Eu vim aqui pra pegar a experiência. Blá, blá, blá. Blá, blá. Mas realmente nessa DLC... Sei lá, velho. Eu achei meio pá esse ataque desse cara aí. Estou só na macumba. Mas eu ainda tenho que descer pra cá ali, ó. Eu acho que tenho que ir pra lá, ó. Mas como chegar ali? Eis o mistério. É pra lá, ó. Ufa! O bichinho suou, velho. O bichinho aqui suou. Não, bem que podia ativar um hack. E eu pular ali rapidão. Eu já vim aqui, já. Eu vou tentar ir mais pra cá, ó. Ah! Mas por que eu não perdi vida? Eu disse, velho. O que eu mais vejo... Ah, não. Vocês, não. Faz amor pra vocês aí, mas eu não vou te enfrentar, não. Vocês são muito chatos. Ai, o lobo segue. Que inferno. Como é que eu quebro essa bodega aqui, então? Ah, os lobos seguem. Magnífico isso, não é? Ah, mecânica não, né? Como é que eu quebro esse negócio? Será que eu tenho que fazer o cara tirar o arco aqui? Viva, ô floresta. Vou fazer o cara tirar aqui, velho. Ah, derrubar. Dã. Eu falei que essa árvore tava muito estranha. Era óbvio que ela ia acabar caindo. Beleza, vamos seguindo de frente, então. Que tem uma fogueira aqui. Mina. Ah, o cara tá com uma arma aqui. Ah, armadura de... Ah, não, velho. Essa área tá muito grande pra ser um lugar normal, velho. E tá muito escuro. Se tiver um bicho aqui nas profundezas, eu não vou enxergar. Ah. É, vespa. Vespa não, mosquito. Só que esses a gente não mata com uma mão só. Que bosta. Ah, sério? Esse desgramar tava mirando pra cima de mim? Eu não vi. Não sabia que ele tava mirando pra mim, não. Atirou o negócio... Mosquitinho. Fela da porta, mano. Vai cuspir na sua avó. Eita. Dois aqui. Dois aqui. Ah, tem mosquitinho vindo pra mim. Eles são meio assim, né? Amorosos, né, cara? Eles até agarram. Ah, elmo de vil. Eu vou usar esse elmo, beleza. Eu vou usar esse set porque... Ah, tem uma escada aqui, ó. Eita. Eita. Eu comecei a fugir do bicho, velho. Olha o louco. Falta só mais um. Vou matar esse aqui porque, né, falta só ele. Aí vai que ele me mata, né? Seria ótimo isso acontecer. Vamos aqui. Vai lá, Lé. Se for boss, mano... Eu vou ter que acionar uma fogueirinha porque não vai dar, velho. Boss de primeira com a quantidade de sol que eu tenho não vai dar. Eu quero enfrentar o boss com zero, entendeu? E aí, Madre Teres? Acho que você é a primeira fogueira que eu vou ver. Eu tive que ir lá no esgoto só pra fazer essa estátua rodar. Vê se pode. Pelo menos tá me mostrando onde eu tenho que ir. Mano, eu tô mais interessado nas armas e nas roupas do que no boss em si. É sempre assim. Tô nem pro boss. Eu quero saber o que ele vai me dar, entendeu? Tudo na questão de recompensa. É isso aí, Negona. Bora, então. Eu falei que eu ia usar o set, então vamos lá usar o set. Eu tenho que lembrar. Ah, tá. Viu-me alguma coisa. Beleza, tem esse set aqui, gente. Bora lá. Mas eu não gostei desse set aqui, ó. Essa paradinha aqui eu não gostei. Vou deixar esse aqui, ó. Isso. Bora lá. Ah, eu também não gostei da calça, não. Calça muito seca. Vou colocar essa calça aqui. Não, essa não. Muito pesada. Ah, muito perda. Vou deixar essa aqui mesmo, né? Deixa eu ver qual é a mais leve. Essa aqui. Vocês podem notar que eu não tô buscando defesa, né? Nas armaduras. Bora. 55 mil souls. Almas. Eu ainda nem terminei de olhar esse lugar, velho. Tem um lugar aqui que eu não vi. Cadê? Tinha uma alma pendurada aqui, ó. Olha ela aqui. Cuidado com cima. Obrigado, velho. Ainda vai cair esse trouxa. Eu vou ter que avaliar. Nossa, eu tô pra pegar bosta. Eu vou avaliar porque foi bom, velho. É... E agora, hein? Tipo, agora eu já sei que eu posso voltar, né? Mas eu quero saber se eu posso continuar nessa área aqui. E eu gostei muito do esgoto, sabe? Essa área tá muito grande pra uma mosca só, hein? Ahn? Estranho, ela tá olhando pra lá. Aí, ó. Tô entrando como se eu fosse da casa, né? Ahn, agora eu já sei. Agora eu vou voltar lá onde abriu o negócio. Essa é a porta que eu não consegui abrir no começo da DLC. Cheguei. Galera, esse foi o vídeo. Vou deixar assim, tá? Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Valeu. E agora é só descer ali pra ver o que eu vou fazer. Que não sei o que. Vou só falar com a mulher, vai que ela tem uma novidade. Be forewarned, eager. Seja esse mundo comente e rote, Essa mulher quer que eu saia de qualquer jeito. Era isso. Muito obrigado, valeu. E até o próximo vídeo aí, gente. Fui.